Olá, seguimores. Tchauzinho. Que tiro foi esse? Nervouser. Hashtag cestou. Me dê, papai. Hashtag cremoso. Essa jaqueta custou mil dólares. Mitou. Tchê, cadê meu mozão? Esse vídeo ficou um hino. Bem, menininha. Eu embusto. Tô chavoso. Tô chegando contra o refri. Tô pistola. Tchê, tô bem. Tchê, me traz um dananável. Poc! É pra falar poca, eu vou falar poca, velho.